Oi, gente! Olha, essa semana o TV Pet Show está simplesmente sensacional. Olha só o que nós preparamos. Vamos conhecer o trabalho da SPA, Sociedade Protetora Ambiental. A doutora Bruna Farias tira nossas dúvidas a respeito da reprodução assistida. E uma matéria com Carlos Santos sobre aquarismo. Tem o repórter Fuinha e tem também Meu Pet é Lindo. Não sai daí, é daqui a pouquinho. E hoje nós estamos aqui com o Márcio Souza, que é presidente da SPA, Sociedade Protetora Ambiental. Tudo bem, Márcio? Tudo bem. Seja bem-vindo à TV Pet Show. Obrigado a você e a todos. Olha, nós estamos muito felizes porque vocês fazem um trabalho incrível e eu acredito que pouca gente conhece. Eu gostaria que você falasse como surgiu a SPA. A Sociedade Protetora Ambiental, ela foi fundada em 1940, né? Por um militar. Porém, em 98 eu assumi. E daí a gente vem tentando, além de coibir os maus tratos, né? Também denunciar o crime ambiental, como também cobrar mais políticas públicas em prol do bem-estar dos nossos animais, que são os mais necessitados. Nossa, então o senhor já vem com um trabalho de longo tempo, né? Dedicado aos animais, né? A combater o crime mesmo. É, é um trabalho de longo tempo, né? Que a gente tenta. É um trabalho árduo, um trabalho difícil, mas sempre mantendo parcerias, né? Com os abrigos, com outros protetores e com os nossos órgãos públicos, a gente vem conseguindo lograr êxito e quem sai ganhando é os nossos animais. Explica pra gente como é que funciona, assim, na prática o trabalho de vocês. Vocês recebem denúncias, vão lá? É uma parceria também com a polícia? Como é que é direitinho? A sociedade protetora ambiental, a gente tanto recebe denúncia no e-mail, né? Como também nas redes sociais, a gente vai ao local, a gente tenta checar antes de mandar pra delegacia, pra o Ministério Público, pra Polícia Militar. Quando se constata a veracidade é que juntos a gente vai como testemunha e oferece a denúncia. Ah, então primeiro vocês vão ver se realmente é verdade o que tá acontecendo, aí depois entra em contato com a polícia e aí juntos vão lá pra dar o flagrante, é isso? Chegou a denúncia à sociedade, a gente monta a equipe, a gente vai no local. Constatou-se o crime, a gente já tem conhecimento de causa, a gente aciona a Polícia Militar. Já tenta ali, o resgate do animal, já tenta organizar a clínica veterinária pros primeiros socorros do animal e depois já um abrigo pra que o animal seja recebido após o procedimento de primeiro socorro. E a gente segue como testemunha, né? Ou como denunciante nos crimes de maus-tratos. Era exatamente isso que eu ia perguntar. Quando necessita de resgate, então tem que ser feita toda uma corrente, uma parceria com clínica, com abrigos, né? Isso pra poder resgatar. É, devido às faltas de políticas públicas, que são poucas, né? A gente tenta montar a corrente do bem junto com os abrigos, junto com outros protetores e junto a gente tenta salvar o animal. O objetivo maior é o bem-estar do animal. A gente vai ali, muitas vezes a gente começa sete horas da manhã, termina oito horas da noite, mas o importante é o animal terminar sendo atendido pelo médico veterinário, sendo socorrido e depois terminar no abrigo ou na adoção responsável. Aí depois de tudo isso, vocês ainda vão fazer uma campanhasinha pra adoção, né? Depois de tudo isso, como você frisou, a gente tenta pedir ajuda também pros abrigos, os abrigos são voluntários, todo o amparato é voluntário, nada tem vínculo com o governo, nada tem vínculo com a prefeitura. Todas são pessoas voluntárias, não tem o poder público na... Não tem ajuda nenhuma. Aí a gente busca, né? Por meio da iniciativa privada, buscar apoio e ajuda com a sociedade. Então vocês pedem doações para os abrigos, né? Para os abrigos e a gente pede até as pessoas que doem, né? Que doem na conta do abrigo, pra que ela tenha certeza que aquele dinheiro que ela doou foi pro animal. Agora eu fiquei curiosa, se vocês pedem para os abrigos, quem arca com os custos de vocês? Porque já que são todos voluntários, né? Mas precisa de custos pra gasolina, pra essa locomoção, a logística, quem é que arca com esses custos? A sociedade protetora ambiental, a gente, são 12 voluntários. Todos têm emprego, né? Eu tenho meu emprego, o Aribateta é um dele, e outros a gente tem um seu. A gente se junta, né? E divide ali o prejuízo pra tentar socorrer o animal e atender as ocorrências. Do próprio dinheiro de vocês é que vocês mantêm a sociedade? A gente não recebe ajuda nem do governo do estado, nem da prefeitura, de ninguém. E o senhor Arimatea também, você tinha falado que está aqui há muitos anos também, né? O Arimatea, ele tem 40 anos, né? De motorista de ambulância, é funcionário público, já aposentado e dedica o tempo dele todo, né? Junto à minha pessoa, junto à sociedade protetora ambiental, socorrendo os animais e atendendo as denúncias de maus tratos. O senhor, agora eu vou fazer uma pergunta bem pessoal. O senhor acha que hoje as pessoas que cometem crime, elas são mais penalizadas do que antigamente? Dá pra contar com a justiça na questão dos crimes? Sim, com a mudança da pena, né? Anteriormente, o artigo 32 da lei 9.605, barra 98, a pena era de 3 meses a 2 anos mais multa. Hoje passou, né? Pra lei sanção, que é a 14.64, barra 2020. Passou pra, de 2 a 5 anos e multa com a perda da guarda do animal. E isso hoje, a diferença é que hoje a pessoa não assina só um texto circunstancial de ocorrência. Hoje a pessoa fica presa. E isso mudou muito. Inclusive a gente tem levado algumas pessoas, a recente, pra delegacia e essas pessoas permaneceram presas. Olha, muitíssimo obrigada pelo senhor aceitar nosso convite. É muito bom saber que tem pessoas que realmente se importam e que querem combater o crime, realmente. Antes de terminar, eu gostaria que o senhor desse as suas redes sociais pra quem quiser acompanhar o trabalho, quiser deixar o telefone de contato também. O site da Sociedade Protetora Ambiental é www.spatracerá.org Lá vocês recebem denúncias, tem explicando tudo direitinho, né? Lá a gente recebe denúncias, lá também tem os e-mails, você pode mandar os seus e-mails e a gente vai analisar e juntos a gente vai encaminhar ou para o Ministério Público ou para as delegacias de combate ao meio ambiente. Obrigada mais uma vez. Gente, eu estou aqui com o Carlos Santos, que é proprietário da Tribo Aquarismo. Carlos, muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Olha, é um assunto que a gente já teve inúmeros pedidos. E que bom que a gente encontrou, porque as pessoas pedem demais pra falar, porque eu acho que é um assunto que encanta, né? Sim, sim. Deixa aquário, encanta. Então, pra quem é leigo, como eu, o que é que eu tenho que fazer, assim, primeiro, eu quero ter um aquário, o que é que eu tenho que fazer? Primeiro, o que é que eu tenho que procurar? É, o primeiro passo, eu diria que é você saber qual é o espaço que você vai dedicar pro aquário dentro da tua casa. Se é algum espaço grande que você tem vazio e aí que você quer realmente compor, né, a decoração da tua casa com o aquário. Ou se de repente é uma bancada que você quer colocar um aquário pequeno em cima, então isso vai definir qual é o tamanho do aquário, né? O que muita gente, às vezes, não acredita é que quanto maior o aquário, menos trabalho dá. As pessoas têm a noção que é o contrário, né? Que quanto maior o aquário, mais trabalho ele vai dar. E não é, é porque ele vai ser mais estável. Quanto maior for o volume de água, mais estável vai ser o aquário. Mas o primeiro passo seria esse, você definir qual é o espaço que você vai dedicar pro teu aquário dentro de casa. Aí, a partir daí, a gente já consegue pensar qual vai ser o tipo de aquário e o que vai ser necessário. O que eu percebi é que não pode, de jeito nenhum, você, ah, eu quero criar um peixe, eu vou comprar ali, e eu mesmo vou, da minha cabeça, colocar água e colocar alimento. Tem todo um processo, né? Isso, isso assim. A não ser que você estude muito, realmente, sobre o aquarismo, o indicado, realmente, é que você procure uma loja especializada, pra justamente ajudar nisso. Porque, você imagina, existem peixes de água salgada, peixes de água doce, compatibilidade entre espécies. Você imagina que tem peixe, por exemplo, que devora o outro. Então, você tem que saber o que você vai colocar dentro do seu aquário, pra não acontecer uma tragédia como essa, entendeu? Então, assim, realmente, o melhor é você procurar uma loja especializada pra te ajudar nisso. Até pra entender, realmente, o que você quer, qual é o orçamento que você dispõe, o que você almeja, se é pro teu filho, se é pra você, né? Se é pra combinar com a decoração da tua casa, se é o que você quer, só, realmente, pra ter um momento de relaxar. Então, realmente, o ideal é você procurar uma loja especializada. Você falou qual o orçamento que eu disponho, então, vamos pra essa parte delicada. As pessoas falam muito que sai mais caro você ter peixe de água marinha do que de água doce. Existe mesmo essa diferença ou é mito? Existe uma pequena diferença. Na verdade, o que vai tornar caro ou não é o quanto você quer investir em tecnologia dentro do teu aquário, porque hoje já existe tecnologia envolvida no aquarismo, em que você praticamente só vai admirar os teus peixes. O que você vai fazer, além disso, é o quê? É fazer coisas que nenhum aparelho pode fazer, nenhuma tecnologia pode fazer. Você quer observar o animal pra saber se realmente ele tá mais magro ou não, se aí você vai necessitar colocar mais comida ou não. A questão do marinho, o que torna o aquário de marinho mais caro é quando você já vai pra, digamos que um nível mais elevado, como corais, que aí você vai precisar de equipamentos específicos pra isso, iluminação específica pra aquilo. Você vai precisar controlar a refrigeração dentro do teu aquário, a temperatura da água no teu aquário, então vai precisar refrigerar... No marinho. No marinho. No doce, não. No doce, então... Mas assim, o doce também existem os níveis. Você pode ter desde um aquário de beta, que o seu custo vai ser mínimo, até um aquário plantado, né? Que é um aquário com plantas naturais, que também requer um investimento de tecnologia tão quanto um marinho. Agora, quanto à manutenção, eu tenho que dispor de tempo? Hoje, como você fala, como tem muita tecnologia, eu consigo ter essa tecnologia e ter menos tempo assim disponível pra cuidar da água? Eu diria que assim, o tempo que você vai dedicar pro teu aquário vai depender do que você realmente também quer fazer nele ou não, né? Se você é do tipo que você gosta de colocar a mão na massa mesmo, não, eu quero limpar, eu quero limpar o vidro, eu quero sifonar, que é o que a gente chama, que é você trocar a água, tirar o resto de sujeirinha que fica no cascalho. Então, vai depender muito disso. Mas hoje, como eu falei, já existe tecnologia que permite aí você ter um espaço de tempo entre uma troca de água ou não muito longa, né? Então, assim, o tempo que você vai dedicar pro seu aquário vai depender muito dos animais que você tem, do que você quer realmente no aquário. Se você, de repente, muita gente procura como terapia também. O aquarismo, ele é muito usado como terapia. Então, enquanto você tá lá com a mão na água, você tá esparecendo, você tá deixando tudo de ruim sair, então, algumas pessoas procuram pra isso. Outros não, outros querem realmente o aquário só como algo pra decoração. E aí, contratam a gente, a gente vai lá e faz a manutenção. Essa consultoria toda de tudo, desde o solo até o tipo de aquário, vocês fazem? Sim, sim. Geralmente, algumas pessoas chegam aqui, a gente tem dois públicos, né? Tem aquela pessoa que, geralmente, o filho, que é um animalzinho, e aí, por questão de espaço, eles preferem dar um aquário. E aí, a gente tá, desde essa consultoria, até você que já é um aquarista, né? Como a gente chama, e realmente quer mudar o teu aquário, tem um aquário de água doce, que é pra marinho, ou quer aumentar o teu aquário, começou com um pequeno, quer aumentar pra um aquário maior. A gente dá toda essa consultoria, né? Desde a compra dos produtos, quais são os animais que são compatíveis pra o teu aquário, tudo isso daí a gente auxilia. Agora eu vou a uma pergunta, Leiga, mas eu tenho certeza que você já recebeu essa pergunta. A gente precisa, hoje, trocar a água inteira do aquário, não tem mais essa necessidade. Pronto, isso aí é uma pergunta que a gente, geralmente, recebe, sim. Antigamente, quando não existia tanta informação como a gente tem hoje, existia, realmente, essa questão de se trocar a água toda, né? Eu já ouvi relatos de gente que tirava a água toda, tirava todas as rochas do aquário, limpava com queboa, com sabão, né? E hoje a gente sabe que isso não é necessário. Na verdade, faz mal pra o aquário isso, né? Hoje você vai trocar, dependendo da necessidade do teu aquário, em torno de 20% a 50% da água, mas isso dependendo da necessidade. Mas de forma alguma, você troca toda a água do aquário. Entendi. Olha, o papo foi tão bom que o nosso tempo já acabou, mas antes de encerrar, eu gostaria que você dissesse nas redes sociais pra quem quiser acompanhar aqui a loja. Pronto, quem quiser nos seguir, é só procurar lá no Instagram, arroba triboaquarismo, né? E aí a gente tá sempre postando todos os animais que chegam, as promoções, produtos. E também, se você quiser entrar pra tirar alguma dúvida, Carlos, eu tenho um aquário, quero realmente remontar, quero tirar a água doce e passar pra marinho, ou tô com dúvida aqui nos meus animais, tem um animal que não tá comendo, pode entrar em contato com a gente que a gente vai ter o maior prazer aí em sanar qualquer dúvida. E já vou dizer que se surgir dúvida dos nossos seguidores, a gente volta aqui, tá? Tranquilo, podem vir. Já assina o compromisso. Você pode estar aberto. Obrigada. A Pet Dica de hoje é pra você que quer montar um aquário. Nós indicamos o peixe beta, que é um peixe bastante resistente, que não necessita de cuidados mais avançados, e pra uma criança, que você quer dar aí pra ela o centro de responsabilidade, é uma excelente pedida. É um aquário de baixo custo, e a criança vai ter um peixinho muito bacana, colorido, e um pet diferente. Gente, eu estou aqui com a Bruna Farias, que é médica veterinária e atua na área de reprodução animal. Tudo bem, Bruna? Tudo bem, Catuxa. Bruna, a reprodução animal é um ramo que vem crescendo tanto e as pessoas acham que em casa estão tão curiosas quanto eu. Explica pra gente como é esse processo de reprodução por inseminação, Bruna. Pronto. Na inseminação artificial, a gente trabalha da seguinte forma. A gente coleta o sêmen do macho por meio de técnicas artificiais e deposita esse sêmen no trato reprodutivo da fêmea também por meios artificiais. No caso da inseminação artificial, o macho não tem o contato direto com a fêmea. E aí, na inseminação, a gente pode utilizar tanto o sêmen fresco quanto o sêmen refrigerado ou o sêmen congelado. Agora, na medicina humana, as pessoas utilizam a inseminação quando geralmente tem algum problema, e já tentou de todas as maneiras naturais, não consegue e vai pra inseminação. Mas eu vejo que na medicina veterinária as pessoas estão optando pra fazer isso com os seus animais cada vez mais. Por que é isso, Bruna? Tem uma vantagem maior com relação ao natural? No caso da inseminação, como na parte da veterinária, a gente trabalha muito com a área comercial. Então, a gente sempre tem que ter um resultado mais preciso de preenche, tá? Em relação à quantidade. A gente fala em relação à quantidade. Então, na veterinária, nem sempre a gente utiliza a inseminação só quando o animal tem algum problema, tá? A gente utiliza mais como garantia do procedimento. Então, a inseminação, quando a gente vai fazer o procedimento, a gente sempre avalia tanto o macho quanto a fêmea. A gente faz o exame endrológico, avalia o sêmen do macho, tá? E faz acompanhamento da fêmea. A gente faz a citologia vaginal para acompanhar a fêmea. Às vezes, a gente faz dosagem hormonal também para ver exatamente o pico de ovulação. Porque a inseminação, ela tem que ser feita o mais próximo da ovulação da fêmea, tá? Então, por isso que normalmente não. É necessário o veterinário fazer esse procedimento. É obrigatório, tá? O veterinário fazer esse procedimento porque a gente faz esses exames. Até porque só o veterinário que vai constatar que vai estar tudo ok para fazer. Agora, uma curiosidade. É com relação à diferença entre as duas, né? Natural e inseminação. Então, a eficácia, assim, de falando mesmo, vai dar certo? O que é que dá mais certo? Natural ou a inseminação é mais garantida? Pronto. Em relação à eficácia, tá? As taxas de fertilidade da monta natural e a inseminação artificial utilizando o semifresco, elas são basicamente iguais, tá? A gente trabalha aí por volta de 90%. Na inseminação artificial, a gente ainda tem essa vantagem porque a gente sempre vai estar avaliando tanto o macho quanto a fêmea, tá? Hoje, a empresa da gente, a gente trabalha com a questão de inseminação, o percentual de eficácia da gente por inseminação artificial está em 95% de sucesso de gestações positivas das fêmeas que a gente disseminou, tá? Outra curiosidade, eu tendo um cachorrinho aqui, eu queria que ele tivesse um filhote de um cachorro que mora em São Paulo, né? Hoje em dia, na medicina humana, é possível? Na veterinária também é possível fazer esse transporte, congelamento, tudo? Também, tá? Na veterinária da mesma forma é possível. A gente trabalha com o semi-refrigerado e com o semi-congelado. Se você tem um animal aqui, você está com uma fêmea aqui e o macho está em São Paulo, como o exemplo que você deu, tá? Então, o veterinário lá vai avaliar esse semi do macho, vai coletar, ele envia refrigerado para a gente, quando chegar aqui, antes de enviar o semi, a gente acompanha o ciclo estral dessa fêmea, vê o momento ideal de ele enviar esse semi, porque não adianta ele enviar esse semi antes se a semi não estiver pronta, tá? Então, a gente acompanha a fêmea quando está no período certo dela ser inseminada, então envia o semi e a gente faz o procedimento. Atualmente, também, as taxas com o semi-refrigerado, a gente está tendo as mesmas taxas de sucesso que o semi-fresco, tá? Todas as semi-s que a gente basicamente usou o semi-refrigerado, a gente também teve gestação positiva. Você falou agora o semi-refrigerado, é o mesmo que o congelado? A gente pode congelar e passar um bom tempo? Não, é diferente, né? Não, é diferente, tá? O semi-refrigerado, a gente trabalha com ele a temperaturas próximas a 4 graus. Ele vem um meio de conservação específico para o semi-refrigerado, tá? E ele fica sendo mantido a 4 graus. Você não tem uma durabilidade tão grande quanto o semi-congelado. Mas existe a opção de congelar para usar depois? Existe. O semi-refrigerado, ele dura até por volta de uma semana. Você consegue fazer na média de dois procedimentos de seminação. Já o semi-congelado, não. Ele não tem validade. É um período indeterminado. O semi-congelado, ele fica no nitrogênio líquido a menos 196, tá? Então, ele basicamente, a célula fica no estado basal. Então, ele dura eternamente se você fizer uma manutenção adequada. Agora, em relação às taxas de sucesso, a gente tem uma diferença. O semi-congelado, ele tende a ter uma taxa de fertilidade um pouco menor. Porque quando a gente congela, a gente submete esse semi em altas temperaturas. Aliás, a baixas temperaturas, tá? E aí, causa alguns danos nessas células. Então, diminui um pouco a motilidade. Esse procedimento, ele pode ser feito em qualquer animal, tanto nos pets como animais de grande porte? Pode sim, tá? A inseminação, a gente consegue fazer tanto em animais domésticos, que a gente chama, né? Que é cães, gatos e animais de produção, que seriam caprinos, ovinos, vacas e equinos. Os bovinos, na verdade. Como hoje em dia, também já tem pesquisa com até animais silvestres fazendo inseminação artificial, congelação de sêmen. Tem peixes também, tá? A gente trabalha com cães, gatos e caprinos e ovinos. A gente tem uma diversidade um pouquinho aí, grande. Incrível. E importante sempre fazer com médico veterinário, né? Isso aí, sem contestar. Essa reunião artificial tem a exclusiva do médico veterinário. Bruna, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite. Antes de encerrar, fala tuas redes sociais pra quem quiser acompanhar teu trabalho. Pronto. As redes sociais, tá? A gente tem a da empresa da gente, que é a Reprocentem Underline. E o meu perfil pessoal é BrunaFB Underline. Obrigada, Bruna, pela entrevista e pela simpatia. Obrigada pela convite. A minha pet dica sobre reprodução é que você que tem interesse em colocar seu animal pra reprodução, se você quer ter um filhote do pet que você tem em casa ou se você tem canil, é que procurem médicos ou veterinários especialistas na área, onde eles possam fazer todos os exames possíveis, o acompanhamento ideal, tá? E que você obtenha sucesso na atividade reprodutiva que você quer, que você tem interesse. E agora é a vez do nosso repórter. Seja bem-vindo, Fuinha! Nhanhanhanhanhan, olá pessoal, repórter fuinha, informa, fucei, fucei e aprendi sobre a raça canina Toberman, de origem alemã, é um cão de guarda muito inteligente e capaz, um companheiro leal e aventureiro, mas desconfiado com estranhos, presta atenção, presta atenção, necessita de exercícios diários, pode chegar a 80 cm de altura, seu peso varia de 25 a 40 kg, vivendo entre 10 a 14 anos, Nhanhanhanhan, amigável e pacífico, o Toberman possui corpo compacto, musculoso e poderoso, que permite grande habilidade ao realizar movimentos rápidos, em pouco espaço, repórter fuinha, se informou, consulte sempre o veterinário, e lembre, animais, ficam o mundo melhor, fui! Que pena, né? O programa está chegando ao fim, até porque tudo que é bom dura pouco, mas não sai daí porque ainda dá tempo de deixar aquele recadinho básico. Você quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Quer aparecer aqui no meu pet é lindo? Faz uma foto ou vídeo com seu bichinho de estimação? Envie aqui no nosso WhatsApp. Perder o TV Pet Show aqui na TV? Dá uma olhadinha no nosso canal no YouTube, arroba TV Pet Show, tem tudo lá para você. Ou então, posiciona a câmera do seu celular aqui no nosso QR Code e vai direto para lá. Eu vou ficando por aqui, mas lembre-se, próxima semana o nosso encontro já está marcado. Um beijo, até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus